Um dia pode podar, depois não pode podar mais, entrando a cheia, porque se tiver na cheia daminguante, porque enche de folha, mas não dá fruta, assim dá fruta. E essa daqui é verde ou é uva marronzinha? Qualquer uva é poda nessa. Mas esse pé aqui é de uva verde, é porque ela não amadureceu ou ela é raça? Aqui tem de vários tipos. Essa é a vermelhinha. Vai filmar agora e depois filmar. Já tô filmando. Quando tiver carregadinha, a gente mostra como é que ficou. Aí, estendeu longe. A gente sempre teve pé de uva em casa. Em São Paulo tinha. Aqui também plantou. O pai gosta de pé de uva. Aí depois ele vai lá e compra uva no mercado um monte. Beleza, então. Quando tiver bastante, olha como é que fica a raiz dela. Esses pés em quem tem espaço, isso aqui é bom. Primeira minguante. Como é que é o esquema de cortar? Primeira minguante de agosto. É. Na primeira minguante de agosto poda. Qual que é o esquema de podar aí? É, tem que cortar aqui, olha. Perto do mais grossinho que tiver. Esses miúdos aqui, tem que cortar tudo fora. Não pode deixar. Aí. Tem que cortar todos esses miúdos aqui, olha. Aí. Tem que tirar fora, deixar só os grossos. Esses aqui, olha. Tem que cortar bem aqui embaixo. Tirar tudo isso aqui fora. Aí, pessoal. Beleza? Já deixa um like aí. Se inscreve no canal. Que a gente está sempre postando. Não pode cortar em outra lua, senão só dá folha. Não pode cortar em outra lua para não encher de folha e não dar nada de uva. Beleza? Já deixa seu like. Segue a gente. E é isso aí. É nóis. É nóis.